Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da madrugada, onde você estiver, chegue o reino de Deus, a bênção, a paz de Jesus Cristo. Meus amados, Deus vai trazer livramento da morte e vai preservar a sua alma na fome, amém? Eu estava meditando aqui antes de entrar nessa oração e Deus falou profundamente comigo através dessa palavra. Então que você possa estar com o seu coração aberto, com o seu ouvido atento, porque essa palavra vai levantar, vai trazer livramento e proteção para você. Em o nome de Jesus Cristo, amém? Olha só, o Salmos 33, o versículo é o 18. A Bíblia diz assim, Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Deus está olhando para você, amém? Você entrou nessa oração para ouvir uma palavra, porque você depende, você teme, você respeita a palavra de Deus. Uma certa vez, Jesus olha para os discípulos, enquanto todos estavam virando as costas para Jesus, estavam indo embora na presença de Jesus e dos demais, começou um a um a sair. Muitos discípulos já não andavam mais com Jesus, porque Jesus falou uma palavra dura. E aí ele volta para os discípulos mais perto e pergunta, E vocês, não vão sair também? Vocês vão continuar por aqui? E o Pedro responde, Para onde mais iremos? Tu tem as palavras da vida eterna. O Pedro, meu amado, minha amada, escolheu estar com Jesus. Se você entrou aqui nessa oração, na madrugada, você escolheu a melhor parte. E essa parte não vai ser tirada. E isso faz com que os olhos do Senhor se voltem, se inclinem para você no nome de Jesus Cristo. Amém? Escreve aqui embaixo nos comentários, Os olhos do Senhor estão sobre mim. Deus está olhando para você, meu amado, minha amada. Deus está olhando para você. E vai dizer aqui, sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A misericórdia de Deus é infinita. Esse mesmo Pedro, que escolheu estar ao lado de Jesus Cristo, quando Jesus deu uma chance para todos irem embora. Lá na frente, o Pedro vai negar a Jesus Cristo. Ele nega três vezes, o galo canta, e o Pedro chora amargamente. No pior momento da vida de Jesus nessa terra, Pedro não estava do lado de Jesus. Aliás, todo mundo virou as costas para Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, Jesus vai até a praia e encontra Pedro, Tiago e João pescando. E ali, a misericórdia do Senhor, que é infinita, alcança o Pedro. E talvez você possa estar sentindo assim, pastor, eu neguei a fé, eu me desviei, eu neguei a Jesus Cristo, e eu estou me sentindo triste, culpado. O Senhor Deus te visita nessa madrugada com misericórdia. Amém, meu amado, minha amada? Você crê nisso? Você crê que Deus está trabalhando? Que Deus está fazendo? Amém? Ele está te visitando agora com a misericórdia dEle. E as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar a sua alma da morte. Ele livra a alma da morte. Ele livra os pés da queda. Deus está trazendo livramento para você nessa madrugada em nome de Jesus Cristo. Alguém que a alma estava morrendo. Às vezes o corpo está vivo. O corpo, ela está respirando. Mas a alma está caminhando para a perdição eterna. Deus está resgatando a sua alma nessa madrugada. Amém? Está livrando a sua alma da morte. E para conservar, para os conservar vivos na fome. Aleluia! Amado, amada! Às vezes você está passando por um momento de fome, de necessidade, de escassez. Mas na fome Deus te conserva vivo. Lá no livro de Jó, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia vai dizer assim, na fome Deus livra da morte. Amém? Às vezes Deus permite a gente passar por alguma situação, seja de fome física, espiritual ou qualquer área da nossa vida, como se fosse um período de abstinência. Só que essa fome é uma fome que não opera a morte, ela opera a vida, porque ela traz livramento da morte. Amém? Deus está livrando você nessa madrugada. Olha que palavra tremenda. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Crê somente, meu amado, minha amada. Deus está conservando você em vida. Ele continua sendo Deus. Amém? Você entrou aqui para ouvir essa palavra e Deus está me usando para falar contigo. Deus está me usando para trazer essa direção, essa palavra para você. Então, creia, receba em nome de Jesus Cristo e toma posse da sua vitória. Se você entrou aqui pela primeira vez, pastor, sou novo aqui no canal e como eu estava precisando ouvir essa palavra, a misericórdia de Deus está te alcançando. Foi Deus quem trouxe você. Amém? E eu oro todos os dias, irmãos, pelas ovelhas, pelo povo, por aqueles que estão inscritos aqui no meu canal. E se você quiser, está debaixo das minhas orações. Amém? Além dessa oração que eu faço aqui, que você está vendo no ao vivo ou qualquer hora do dia, eu faço a minha oração no particular. Amém? E se você quer estar debaixo das minhas orações, da minha intercessão, se inscreve agora aqui no meu canal, clicando nesse botão vermelho aí, inscrever-se. Tá bom? Clica nesse botão vermelho aí, inscrever-se. Notificação, você vai marcar todas. clica no sininho, né? Que aparece aí. Notificação, marca todas. Pronto. Você já está inscrito e já está debaixo das minhas orações. Amém? Eu vou orar por você todos os dias, irmãos. Acabando aqui, eu já vou fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, você pode tomar posse. Amém? Em o nome de Jesus Cristo. Estamos chegando, né? No final do mês. Hoje é o último dia do mês de setembro. Amém? E na oração das 18 horas, eu vou falar pra você quais serão os elementos do próximo mês. Amém? Hoje nós temos ainda mais três orações, das sete da manhã, do meio-dia, e das oito horas, né? Das 18 horas e sábado. Amém? Dia 1 de outubro, nós teremos quatro orações diárias e teremos, meu amado e minha amada, a oração-chave das portas abertas. Atenção, sábado, 1 de outubro, eu vou ter essa oração aqui, às três da manhã, ela vai ser um pouquinho antes, vai acontecer às 23 horas e 48 minutos, perto da meia-noite. Amém? A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos o escutavam. Então você vai orar comigo perto da meia-noite. Amém? A Bíblia diz que logo se abriram todas as portas. O mês de outubro vai ser o mês das portas abertas. E a porta que Deus abre, meu amado e minha amada, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele vai abrir grandes portas para você no nome de Jesus Cristo. Amém? Escreve aqui embaixo, meu amado e minha amada, o seu nome. Eu vou orar agora. Escreve o seu nome, escreve o seu pedido de oração. Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há. Eu estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé com a fé do teu povo, das tuas ovelhas. É em oração, meu Pai, buscando, meu Deus, a tua face, clamando, meu Pai, o teu poder. Então visita, meu Pai, cada um que entrou nessa oração na madrugada ou assiste, meu Pai, durante o dia. Deus está livrando a sua alma, meu amado e minha amada. Os olhos do Senhor estão sobre você. A misericórdia de Deus vem sobre a sua vida agora. em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, traga o descanso, traga a paz, meu Deus, traga a alegria, a alegria da salvação, meu Pai. Esta é a minha oração, meu Senhor, para a tua glória. Eu consagro a água, consagro o óleo e eu declaro, meu Deus, a bênção na vida do teu povo em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Beba dessa água agora com fé em nome de Jesus. Pegue um pouquinho do azeite e se unja, amém, se unja em o nome de Jesus Cristo. Amém. benção transbordando sobre a sua vida. Curte essa oração, curte e você envia essa oração para todo mundo. Amém. Essas pessoas que vão receber essa oração serão abençoadas e essas bênçãos vão voltar para você em nome de Jesus. Meus amados, seu pastor vai ficando por aqui. Que Deus lhe abençoe poderosamente e até a oração das sete da manhã.